Eu te odeio. Eu quero levar as cíceres do meu pai pra cidade onde ele nasceu. Cícero, mas que visita retada é essa? Você acha que? Aquamovie é um filme de estrada, é um filme de afeto, de carinho e sobretudo um filme de amor. É um road movie que começa em São Paulo e vai no sertão de Pernambuco, no polígono da maconha. Um lugar habitado por coronéis, fazendeiros, políticos corruptos e sobretudo os índios. Um dia eu estava indo no sertão e aí eu passei por cima de um canal de transposição das águas do Rio São Francisco e me bateu uma memória afetiva do ar e do move. Começou várias coisas a fazerem sentido, porque a gente fez o ar e do move, era um filme sobre a falta d'água. E o excesso de informação. E de repente a água, utopicamente, estava chegando no sertão. Até agora está lá, mas não chegou de fato. Primeiro eu escrevi algumas coisas de uma ideia que eu tinha do filme, dessa extensão. E quando eu chamei o Marcelo Gomes e o Paulo Caldas para fazer o roteiro junto comigo, o filme deu uma virada muito grande. A gente visitou as locações e de noite a gente sentava e escrevia no hotel. E a gente passou uns dez dias viajando pelo sertão. Quando a gente voltou, se encontrou, teve a primeira vomitada do roteiro, o primeiro grande tratamento do filme. E aí foi fantástico. Isso que é bacana de fazer filme em locação, né? Essa interação, esse acaso, essa curva que você não sabe onde é que vai dar e que de repente surpreende, né? Por isso que é um barato fazer filme de estrada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto